Fala pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Quarta-feira bombástica, ex-ministro do Supremo fazendo denúncia gravíssima. E eu acho, cara, eu tenho suspeitas de que os próprios, como foi na presidenta, né? Os próprios foram lá e expeliram ela. Foram os próprios, nunca é 100% pelo povo, né? Não é, o povo vai fazer um barulho, vai gerar muito burburinho e aí os caras, por entender que aquilo ali está afetando diretamente eles, aí eles vão lá e falam que é por causa do povo, mas eles não querem ligar o nome deles, aquelas falcatruas, aquelas malandragens, porque ali na frente eles vão acabar precisando do povo e eu acho que o próprio sistema vai acabar expelindo o poderoso chefão. Amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito o botão aí abaixo, inscrito e inscreva-se e vamos para mais um vídeo. O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, participou da estreia do Jornal da Oeste com Vitor Brown. Ele se mostrou preocupado com a atuação do Poder Judiciário nos últimos anos e disse que os ministros, abre aspas, perderam a cidadania, fecha aspas. Eu ouvia quem estava falando antes de mim e percebi algo que é muito triste, pelo visto os colegas efetivos hoje do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral perderam a cidadania. O inquérito que eu rotulei como o fim do mundo começou errado e não vejo quando terminará, porque nele cabe tudo. Já está em tramitação praticamente há quatro anos. Por que começou errado? Porque foi instaurado pela vítima, pelo próprio Supremo. E o presidente, à época, ao invés de proceder ao sorteio do inquérito, ele pensou a dedo o relator. Eu, inclusive, disse a ele que se ele procedesse dessa forma comigo, eu não aceitaria a relatoria. O ex-ministro também comentou o caso da Vaza Toga, protagonizado por Alexandre de Moraes. Olha, é tudo muito triste. E, evidentemente, não estou contente com o que eu vejo. A administração pública, ela só pode agir quando autorizada em lei. E o judiciário é órgão inerte. Há de haver sempre a provocação. O nosso sistema brasileiro é acusatório. A polícia investiga. O Ministério Público acusa. E o judiciário, órgão independente, equidistante, julga. A concentração de poderes não é sadia. É perniciosa. E aí, evidentemente, não cabe ao órgão do judiciário investigar. Vamos deixar isso a cargo das polícias. E também não cabe pedir elementos para buscar-se a constatação da ocorrência ou não de um ato discrepante da ordem jurídica. Não é esse o papel do judiciário. Marco Aurélio Mello apontou o que falta para que o país volte à normalidade institucional. Com penetração, percepção da envergadura da cadeira ocupada. O julgador atua como Estado. E atua de forma vinculada. Ele não pode estabelecer critérios e, a partir disso, buscar este ou aquele alvo que tenha elegido. Isso é muito importante. E estamos em evolução, estamos amadurecendo a nossa democracia e eu espero ainda vivenciar dias melhores. Não imaginava constatar o que venho constatando depois de 42 anos em colegiado julgador. Quando eu tive uma atividade, sim, ostensiva, mas uma atividade sempre vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. Vale lembrar que o Jornal da Oeste, comandado por Vitor Brown, estreou ontem aqui na nossa grade de programação. Vai ao ar, então, às quatro da tarde, logo depois de Faroeste à Brasileira. A gente está com uma grade de programação aqui durante toda a tarde, começando às duas horas. E seguimos aí depois com o Oeste Sem Filtro e depois a Força do Agro, toda a programação aí para você que nos acompanha. Agora, Silvio, o que você destaca aí dessa entrevista do Marco Aurélio Mello, quando ele chama muita atenção para o inquérito das fake news? Ele que cunhou o nome de inquérito do Fim do Mundo. Vale lembrar que, em 2020, o STF levou a plenário e, por dez votos a um, o STF decidiu seguir com esse inquérito das fake news. E, claro, o Marco Aurélio Mello foi o único voto de emergência, foi o único que votou de maneira contrária. Paulo, na vida pública e aí, nesse caso, o judiciário e o ministro Marco Aurélio Mello já se aposentou, mas passou boa parte das suas décadas, ele falou em mais de 40 anos atuando, mas são mais de 30 nas Cortes Superiores, requer coerência. E ele está sendo coerente com o que ele fez ao sair da corte, a maior parte do tempo que passou na Suprema Corte, e continua falando a mesma coisa pelo menos há cinco anos. Essa é a data do inquérito matriz aberto lá atrás, que ele discorre, que ele fala sobre. Aliás, numa entrevista à Revista Oeste, essa entrevista foi publicada, ele afirma que a época da abertura desse inquérito, no início de 2019, ele estava na casa do ministro Luiz Roberto Barroso, e o então presidente do tribunal, Dias Toffoli, afirma ministro, se referindo ao Marco Aurélio, ministro, abri o inquérito e sei que o senhor não vai gostar, mas estou entregando ele ao ministro Alexandre de Moraes, que era um novato na corte. E o Marco Aurélio, à época, era um dos mais velhos. E o Marco Aurélio estranha aquilo. E aí ele descreve agora, ele fala, isso é sorteado, não existe entregar um inquérito para alguém, parece uma encomenda. E talvez o que o Brasil assiste há alguns anos, desde então, é uma encomenda, foi uma encomenda. Esse inquérito matriz e os tentaculares, e os outros que se comunicam em segredo de justiça. Então é isso que o Marco Aurélio fala. Quando o Marco Aurélio fala sobre a solução institucional para o país, ele nada mais está dizendo do que devolver os pilares constitucionais aos lugares próprios. Porque essa aglomeração de poder no judiciário é algo incomum. Há uma democracia e algo incomum no mundo. Não há no mundo algo parecido com o que nós estamos vivendo. Uma concentração de poder nas mãos de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que chegaram lá pelas mãos de políticos. Todos eles foram indicados por presidentes e ex-presidentes. O decano atual, Gilmar Mendes, foi indicado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Os demais, pelos governos do PT. Dois pelo presidente Jair Bolsonaro. E o Alexandre de Moraes pelo ex-presidente Michel Temer. Vamos lá. São indicações políticas. E os ministros entenderam, em dado momento, o Dias Toffoli deixou isso muito claro, quando ele falou, somos um poder moderador. E quando o Barroso diz, este tribunal se tornou um tribunal político. Então, qual é a solução? Retirar a política do tribunal. Finalizo. O próprio ministro Marco Aurélio, em várias entrevistas, na verdade, ele lembra da montagem, e eu sempre cito isso, das instalações, das transmissões da TV Justiça, no plenário do Supremo Tribunal Federal, que começam com ele. Em 2002, ano que o PT acendeu, chegou ao poder com o Lula da Silva, e, principalmente em 2012, a época da ação penal 470, o julgamento do Mensalão, quando os ministros gostaram das câmeras, de aparecer, e entenderam que sim, a partir dali, eles eram políticos. E aí, esse caminho, a gente já conhece aonde, pelo menos, eles chegaram. Espero que um dia parem. Antes de afirmar que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, teria métodos parecidos com os da Operação Lava Jato, o ex-presidente do STF, Nelson Jobim, recuou. Nessa terça-feira, numa nota publicada num site especializado no Judiciário, Jobim passou a apoiar o magistrado. No texto, ele diz que as medidas adotadas por Moraes foram legítimas e desempenhadas, abre aspas, com a seriedade que lhe é peculiar, fecha aspas. Disse ainda que as atitudes de Moraes são pautadas pelo rigor e colaboraram para a manutenção do Estado de Direito no Brasil. O ex-ministro também classificou como impróprias as críticas à corte ou aos seus integrantes. Será que algum jagunço foi lá visitar ele, pessoal? O que vocês acham? Comenta aí abaixo. E aí, Pioto, antes da gente rodar, quero ouvi-lo, a gente vai refrescar aqui a memória da nossa audiência, porque na semana passada, o Nelson Jobim próprio concedeu uma entrevista à CNN e avaliava, então, a atuação do ministro Alexandre de Moraes de uma forma um pouco diferente. Observem bem esse inquérito que está com o ministro Alexandre de Moraes. Não termina nunca, né? E cada vez mais se expandiu o objetivo. Eu enxergo aquela manifestação da rua que é tratada como uma tentativa de golpe. Eu vejo aquilo como uma espécie de catarse decorrente da frustração que tiveram de não obter a intervenção militar. Foi problema de destruição de petróleo público. Essa coisa tem várias situações. Você lembra aqui em São Paulo, quando no governo do... Eu acho que foi do Alckmin, houve um momento em que invadiram o Palácio, arrancaram as cortes, que ninguém falou em atentado o Estado Democrático de Direito. Bom, Pioto, é um mistério essa nota que foi publicada hoje num site especializado sobre temas, textos jurídicos aí do ministro aposentado, do Nelson Jobim. Na semana passada falamos muito sobre essa entrevista que ele concedeu à CNN, com várias críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes. E agora é uma nota completa que foi publicada. E aí vou trazer aqui mais um trecho que chama a atenção para a gente tentar entender o que aconteceu da semana passada para hoje. Aspas aqui para um trecho dessa nota. Em certas oportunidades, minhas opiniões pessoais, exclusivamente sobre fatos que têm por objetivo refinar a análise e o progresso de nossa sociedade, são retiradas do contexto em que foram expressas, motivando uma ideia diversa daquela que pretendi transmitir. O Supremo Tribunal, instituição da qual fui membro e presidente, é indispensável à defesa das liberdades democráticas e do Estado de Direito. A gente exibe na tela a nota na íntegra que foi publicada nesse site, Pioto. Que o Supremo Tribunal Federal, da qual o Jobim foi membro e presidente, é indispensável à defesa das liberdades democráticas e do Estado de Direito. Ninguém duvida, nós estamos aqui defendendo justamente o Supremo Tribunal Federal. E entendemos a entrevista que ele concedeu à CNN na semana passada, como ele também defendendo o legado que ele deixou, inclusive quando atuou no Supremo Tribunal Federal e estava completamente atônito, é o entendimento, com o que se transformou o Supremo recentemente. Quando ele cita, por exemplo, o que há de diferente para entender quando ele diz o seguinte, não termina nunca, se referindo ao inquérito do fim do mundo. Claro, inquéritos têm 30 dias normalmente, pode se extrapolar um pouco, cinco anos, não. E não permanecem sigilosos por todo este tempo. O que é, por exemplo, quando ele diz de catase, mudando completamente a opinião e, na verdade, o entendimento do Supremo de que aquilo foi, como ele diz, atentado violento ao Estado Democrático e Direito. Ele cita um exemplo quando houve a invasão no Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo. Distrição de patrimônio público, que é isso que nós estamos dizendo. O que há de diferente para entender? Porque, como o Paulo fez menção, ele diz aí na carta dele, em certas oportunidades, minhas opiniões pessoais, exclusivamente, ele está querendo tirar isso aqui, obviamente, do cargo que ele ocupa no BTG, ele é do Conselho do BTG, um dos maiores bancos de investimento do país, cujo dono é André Esteves, sobre fatos que têm por objetivo refinar a análise e o progresso de nossas sociedades. São retiradas do contexto em que foram expressas, motivando uma ideia diversa daquela que pretendi transmitir. De novo, o que é para ser interpretado aqui? O que parece é que o Nelson Jobim, desta nota que foi publicada, eu pelo menos vi no site do migalhas.com, do migalhas.com.br, desautoriza o Jobim da entrevista da CNN em menos de uma semana. Eu estou fazendo mera interpretação de texto aqui. Nem preciso ir além. Agora, e nós, quero só comentar aqui, nós gostaríamos de ter ouvido o ex-ministro Nelson Jobim. Pedimos, inclusive, né, Paula? Fizemos o pedido de entrevista, porque se trata de alguém que tem uma história na República, convenhamos, deputado constituinte, ministro no governo Fernando Henrique, ministro no governo Lula, membro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal, hoje está na iniciativa privada e tudo isso, não há nenhuma ilegalidade nisso. Na verdade, ele foi para o BTG, inclusive, para a área de compliance, um ex-juiz do Supremo para a área de compliance. Se não me engano, foi exatamente isso, claro, que foi ocupar inicialmente lá em 2015, ou 2016, alguma coisa assim. Então, óbvio que nos causa estranheza, porque a mudança de opinião. Porque todos nós estamos aqui imbuídos em defender o Supremo Tribunal Federal. Ninguém quer fechar o Supremo, muito pelo contrário, nós queremos resgatar o Supremo, o Supremo da Constituição, que nesse momento parece sequestrado. Tamanho, o desvio que se viu na atuação do Supremo e de alguns juízes. Um deles, ele nomina, ele cita o ministro Alexandre de Moraes. Ele não se faz de... Ah, não, não vou... Não, ele citou o ministro Alexandre de Moraes porque é exatamente o presidente desse inquérito do fim do mundo. Esse que o ministro, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, na frase final, também reclama, e já faz isso há muito tempo, aliás, a alcunha de inquérito do fim do mundo do ministro Marco Aurélio Mello e ele disse assim, na minha época no Supremo, reclamando da atuação atual do Supremo, ele diz assim, eu tive atuação ostensiva, mas olha a frase do ministro Marco Aurélio, no direito aprovado pelo Congresso Nacional, o juiz segue lei, o juiz aplica a lei, ele não faz nova lei. Bom, pessoal, é isso aí, o estranho, né, pessoal? Muito estranho o cara mudar de opinião de uma semana para a outra, né? Que negócio maluco! O cara, numa semana, ele acredita numa coisa, acredita que está tudo errado, aí ele vai com a maioria, né? Com as pessoas sensatas, olha, algumas extrapolações aqui, tem alguns exageros ali, isso aqui não está certo, aquilo ali também não, papapá, papopô, aí alguém, ou o cara está está indo contra nós ali, hein? Será? Será? Não afirmando que esse cara não recebeu aí alguns jagunhos? Será que não teve nenhum jagunhos? porque algo de errado não está certo. Bom, é possível ter um, eu passei dois anos, dois anos, tendo uma opinião, quase dois anos, né? Tendo uma opinião do 8 de janeiro. Aí, de repente, eu vou lá e externo a minha opinião na mídia. Aí, uma semana depois, eu mudo de opinião. Uma semana após, eu externar a minha opinião na mídia. Depois dessa uma semana, eu já mudo de opinião. É complicado. Vamos falar uma linguagem aqui de Cuiabá, Mato Grosso. É cabuloso. Cabuloso esse negócio aí, hein? Sinistro. O cara tinha opinião. Aí, assim que ele externou ela numa rede de televisão, pode ser que tenha recebido alguns jagunhos. Na semana seguinte, a opinião dele já não é mais a mesma. Aí, tem algumas coisas vazando. Aqui, os caras falam de jagunhos. Em que uma pessoa manda e todo mundo obedece, por que uma pessoa cisma e quando essa pessoa cisma, não tem quem pare ela? O Brasil está dando mais medo do que o país do verde. Está dando mais medo do que o país do verde. quem diria, hein? Paulo Guedes e Bolsonaro avisou. Eles falaram. Em menos de um ano, o Brasil vira Argentina. Depois de um ano, ele fica pior do que Veneza e Ruela. e não é que o cara estava certo. Não era só para pôr medo nas pessoas, como faz o Barbudinho, né? O Barbudinho vai lá, manda seus capangas ficar falando que o fulano de tal vai cortar o 13º, vai cortar o Bolsa Samília, vai cortar o o seguro desemprego. O FGTS, gente, o que tinha de gente em 2002, 2022, falando que ia cortar tudo isso daí, que o Bolsa ia cortar tudo isso, não estava escrito. Era muita gente, cara, muita gente falando essas baboseiras e a população mais bobinha acreditou. A população acredita em tanta coisa que eles chegaram a acreditar que o Bolso matou 700 mil pessoas. Elas falam que foi o cara, que não foi a parada que aconteceu em 2020. Então, quer dizer que aqui no Brasil foi o Bolso e nos outros países foi quem? Nos outros lugares foi quem? Foi o Bolso também? a humanidade não consegue pensar com sua própria cabeça. Ele sempre precisa, nós sempre precisamos, algumas pessoas conseguem até pensar um pouco, mas todos nós somos influenciados de alguma forma, essa é a realidade. Mas tem gente que é demais, tem gente que se o cara chegar e falar, só estava olhando um cara na outra plataforma falando que é você comer arroz amanhecido morre. Falei, uai, gente. Aí um monte de gente vai, para de comer arroz amanhecido porque o cara falou, falei, ah não, população. nunca viu o cara, não sabe quem é, não sabe proceder, não sabe de nada, mas sai acreditando em tudo que houve na internet. Não é assim não, né gente? Tem que ter um filtro, né? Porque senão você acaba prejudicando até as outras pessoas com esse tipo de atitude, não pode acreditar em qualquer um, às vezes tem que analisar quem é, quem falou, pesquisar, ir atrás para ver se aquilo é realmente verdade. Mas quem acredita muito nisso aí é o pessoal que a gente já sabe, né? Esse pessoal aí falou, eles acreditam. Inclusive veio um militonto aí do esporte, assim que saiu o vídeo do do cara que pegou a mulher lá, né? E aí ele falou, é? De que mulher? De que? De que? Vai lá, vomitar todo o que ele ouviu, que mandaram ele falar na verdade, deve ter pegado algum papel por causa disso, né? E aí ele vomita lá para todo mundo e todo mundo vai lá, a turma canhota vai lá e bebe. E aí E aí